Desde muito cedo aprendi dar valor As coisas simples no interior Acordar cedo e ir junto com o sol Um amarelo lindo como um girassol E no fim da tarde o cafézinho coado Um sereno cheiro de mato malhado Fazer minha reza antes de dormir E no outro dia tudo repetir Se eu tivesse dez vidas todas eu deveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr maquejada Se eu tivesse dez vidas todas eu deveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr maquejada E se eu não largo por nada Só quem tá feliz não grita Desde muito cedo aprendi dar valor As coisas simples no interior Acordar cedo e ir junto com o sol Um amarelo lindo como um girassol E no fim da tarde o cafézinho coado Um sereno cheiro de mato malhado Fazer minha reza antes de dormir E no outro dia tudo repetir Se eu tivesse dez vidas todas eu deveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr maquejada Se eu tivesse dez vidas todas eu deveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr maquejada E se eu não largo por nada E no fim de semana correr maquejada